Opa! Bom, eu tô bom. E eu espero que você também esteja. E se por algum motivo você não estiver bem, que Deus abençoe a sua vida e que tudo se resolva. E fique bem, bem logo e você seja muito, muito, muito feliz. Então, o propósito do meu canal, hoje eu vou estar falando um pouquinho dele com você. O propósito do meu canal é levar algo de bom pra sua vida. Alguma informação, algo que você possa estar aprendendo a fazer, algo que vai edificar a tua vida, algo que venha acrescentar alguma coisa pra você. Por isso, hoje eu vou estar falando um pouco, fazendo uma resenha de um canal que chama Roça da Libertação. É um canal que tem lá de uma família, lá de Esperantina, no Piauí, ou da região de Esperantina. O canal chama Roça da Libertação, como eu já disse. E a família é composta pelo Raimundo Rego, a Raimunda e a Maria Débora, que é a filha deles. É uma família que eles têm uma propriedade e eles trabalham na agricultura familiar e têm ensinado, têm passado várias coisas bem interessantes. Talvez você fale assim, ah, mas eu não estou interessado em trabalhar na roça. Talvez você fale assim, não vai. Mas a garra que eles têm, a busca pelo conhecimento, a maneira que eles conduzem, a família deles, a maneira que eles lidam no dia a dia, vai ser sempre algo inspirador pra mim e pra sua vida. Eles sempre estão ensinando coisas bem interessantes, pra você ter uma noção. Então, lá onde eles moram, né, tem sempre aquela questão da água, da dificuldade. E o Raimundo, ele fez um tanque pra criar peixe, usando a água, captando a água da chuva. Assim, com a criatividade dele. Tem uma outra que é uma horta, a horta dele é suspensa, feito por cimento. O engenheiro foi lá, o engenheiro, da maneira que ele passou pro engenheiro, o cara não quis pegar, falou que não dava certo e tal, e ele realmente foi lá, fez e deu certo. E ele tem todo um controle. Ele tem há anos, ele usa o, acho que é pluviômetro, se eu não me engano, acho que é essa palavra mesmo. Eu já conhecia o método, mas não lembro a palavra, acho que é isso mesmo. Que é aquele medidor de água, de chuva. Então, ele tem noção da quantidade de chuva que cai lá durante o ano, uma média durante vários e vários anos, que ele já vem fazendo isso. Então, através desse conhecimento, é possível ele ter a horta, ele saber o quanto que ele vai poder ter canteiro de horta, porque ele capta a água da chuva e vai usando pra regar. Ele usa, é, médio, né, o tanto de água que ele vai poder usar naquele dia, nos canteiros, tudo direitinho. E ele é uma grande inspiração. E a horta, e ele faz, a roça dele, é junto com a natureza. Então, no meio tem as árvores, árvore, preservar, árvores, peixes, tudo ali junto. E no meio ele vai tendo vários tipos de agricultura. E ele ensina muita coisa. Então, eu quero deixar pra você, pra visitar lá o canal dele, eu vou deixar aqui na descrição o link do canal dele. O canal dele tem crescido bastante. Como eu disse pra você, né, o meu intuito é passar algo bom pra você. E esse canal é algo que eu creio que vai acrescentar na sua vida. É uma família de gente bem simples, mas assim, passa uma felicidade, conduz a família ali sempre unida, ali sempre ali na luta diária. Eles têm passado algo bom, têm passado uma garra muito grande pra gente, algo bem bacana. Você precisa ir lá conhecer esse canal. Vá lá, não deixa de visitar. Eu creio que você vai estar aprendendo algo com eles. Eles têm sempre algo a ensinar. Tem mostrado ali o dia a dia, na roça. Nossa, é muito bacana o canal dele. A gente vai lá. E se você for lá também, deixa de inscrito lá. Eu vim pelo Jairo do canal do Xerife. A gente não pediu pra fazer isso, né? Ele nem sabe o que eu tô fazendo. Tá, jóia? Um grande abraço pra você. Que Deus te abençoe. Logo, logo vou ter outros vídeos. E fica aí uma sugestão deste grande homem, dessa grande família que tem lutado aí pra fazer a diferença. Ele tem sido uma referência, ele tem sido uma referência ali na região dele. Um cara, uma família, né? Num local com muita dificuldade. Com a ausência de tantas coisas. Mas ele foi lá e fez acontecer. Um grande abraço, Raimundo, se você estiver assistindo a esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Tudo, tudo de bom mesmo. E que o seu canal cresça cada vez mais. Que tudo aí na sua vida venha dar certo. Um grande abraço. Deus te abençoe.